O abrazinho pra galera da TV KK que está divulgando o João Maradona no Brasil, extra sucesso, segura essa João Maradona e vanga Toma! Vamos chamar ele aí, Luca Ferraz no palco da GD Simbora meu povo, vem com a gente Vá! Vamos chegar Bota na peça, vem com a gente, vá! Bota na peça, vem com a gente, vá! E hoje é dia de farra, dia de bebedeira, avisa pra geral que hoje tem bagaceira Hoje tem condição parasovinha jogando rabentão, com o copo pra cima e o bundão no chão E hoje é dia de farra, dia de bebedeira Avisa pra geral que hoje tem vagaceira Depois tem condição, vários aviões jogando o rabetão Com o copo pra cima e o bundão no chão E hoje vai ser o Gera, hoje vai ser o Gera E eu vou pegar todas elas, eu vou pegar todas elas E hoje vai ser o Gera, hoje vai ser o Gera E hoje é dia de farra, dia de bebedeira Avisa pra geral que hoje tem vagaceira E hoje tem condição, vários aviões jogando o rabetão Com o copo pra cima e o bundão no chão E hoje é dia de farra, dia de bebedeira Avisa pra geral que hoje tem vagaceira Hoje tem condição, vários aviões jogando o rabetão Com o copo pra cima e o bundão no chão E hoje vai ser o Gera, hoje vai ser o Gera E hoje vai ser o Gera E eu vou pegar todas elas, eu vou pegar todas elas E hoje tem condição, vários aviões jogando o rabetão E hoje vai ser o Gera E hoje vai ser o Gera Tô me sentindo carente E nunca mais se ligou Bata saudade da gente No quarto tocando o terror Saudade da quincada malvada Da sentada malvada gostosinha demais Saudade da sova insaliente E falando indecente Bota vai, bota vai, bota vai Ai, 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 ai Eu gosto quando você sente Com as cara de marrento No ouvidinho você faz Ai, 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 ai Eu gosto quando você sente Com as caras de marrento Ai, 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 ai Eu gosto quando você sente Com as cara de marrento No ouvidinho você faz Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga Com a insulade perigosa Só que cadim é bom demais, é bom demais, é bom demais, é bom demais Júnior, vai! Tive da sécula! Vai! Tô me sentindo carente E nunca mais surligou Bata a saudade da gente No quarto tocando o terror Saudade da quica da malvada Tá sentada malvada, gostosinha demais Saudade da sua voz saliente E falando indecente Bota vai! Bota vai! Bota vai! Ai, 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 ai Eu faço quando você senta Com as caras de marrer No ouvidinho você faz Ai, 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 ai Eu faço quando você joga Com a estilidade perigosa Só que cadim é bom demais Ai, 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 ai Eu faço quando você senta Com as caras de marrer No ouvidinho você faz Ai, 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 ai Eu faço quando você joga Com a estilidade perigosa Só que cadim é bom demais, é bom demais, é bom demais, é bom demais Sando o chão! Vai! Fala! Entra no! O abrazinho pra galera da TV KK Que está divulgando o João Maradona no Brasil Esse é o sucesso! Segura essa João Maradona e banda Toma!